Wes Borland, guitarrista do Limp Bizkit, é um cara que pinta o rosto, não sei se tem influência do Kiss aí no meio, deve ter né? Pinta o corpo, tem uns riff muito doido, com drive, mistura ali uns delays malucos por o meio, enfim, eu gosto muito do Limp Bizkit e do trabalho do cara também. E hoje eu vou analisar, eu não vou dizer uma análise, mas eu vou dar umas dicas de como você pode aproveitar os famosos modos gregos na música que você tá pegando, na música que você tá analisando. Nesse vídeo de hoje eu vou usar a música My Way do Limp Bizkit, que tem uma harmonia bacana pra usar esses danados dos modos gregos, ok? O riff inicial dessa música é o mesmo que se repete até o refrão da música, o riff é isso aqui, ó. A harmonia por trás dessas notas aqui é Dó sustenido maior, prestem bem atenção, Dó sustenido maior, Lá maior e Mi maior. Só isso aqui, Dó sustenido maior, Lá maior e Mi maior. A tonalidade dessa música, pessoal, é Dó sustenido menor. Opa, mas o que um Dó sustenido maior tá fazendo aqui no meio? É justamente esse danado que dá toda a sacada dos nossos modos que vamos usar nessa música. Vê só, galera. Quando a gente tem uma música com vocal, com voz, a gente tem que analisar a melodia da voz pra entender qual modo tá sendo usado ali no determinado acorde estranho da música. O acorde estranho dessa música, como eu já falei, é esse Dó sustenido maior, já que a tonalidade é Dó sustenido menor. Você pega a melodia vocal dessa música, você encontra isso aqui, ó. Aqui tá praticamente dentro da escala de Dó sustenido menor, que é o tom da música. Só que o acorde é um Dó sustenido maior, pessoal. Então, o que é que tá sendo usado aqui? Vocês estão lembrados, quando a gente tá iniciando, tá iniciando o lance das pentatônicas? Ah, vamos tocar um blues. Aí você pega um blues. O blues é um estilo que tem acordes maiores, pra ser mais exato, acordes maiores com sétima menor. E em cima desse acorde maior, você toca uma pentatônica menor em cima desse acorde. É justamente o que acontece aqui. Na música nós temos o Dó sustenido maior, e a melodia vocal tá passeando ali por a terça menor. Ou seja, tá dando aquela intenção blues, né? Se eu tocar esse Dó sustenido maior aqui, colocar, ser mais exato, colocar uma sétima menor nele, e tocar a pentatônica de Dó sustenido menor, Eu vou ter essa sonoridade da música My Way. É justamente o que acontece aqui. Ou seja, nesse Dó sustenido maior, a intenção é... Essa sonoridade blues. Só que, se eu fosse o compositor dessa música, ou até mesmo se eu pegar a backing track dessa música, e quiser dar um som diferente pra esse Dó sustenido maior, eu posso. Como eu posso? Tendo conhecimento dos modos gregos, galera. Vê só, a dica é basicamente o seguinte. Nesse caso aqui, nós temos um acorde maior por o meio da música ali. Então, eu vou analisar nos sete modos gregos, os mais famosos, os que são gerados por a escala maior, quais os modos maiores que eu tenho, e que eu posso usar dentro de uma música quando aparecer um acorde maior, que não pertence à tonalidade da música ali. Ou seja, Dó sustenido maior. Sendo bem direto, em cima desse Dó sustenido maior, eu posso usar o quê? Dó sustenido jônio, que é a escala maior natural, né? Eu tenho também o quarto modo, que é o modo lídio, eu posso usar aqui o Dó sustenido lídio, que vai ser essa escala. Olha a sonoridade. E eu posso usar também o Dó sustenido mixolídio, que já tem esse som aqui. O som do baião, né? Então, fica essas três opções de modos para acordes maiores. Eu vou soltar aqui apenas a guitarra isolada, a guitarra original da música, e toda vez que esse Dó sustenido aparecer, eu vou tocar esses três modos aí, para vocês verem como fica legal a mudança, a sacada dos modos gregos. Se liguem aí. Dó sustenido. E aí Amém. E aí você viu que eu tenho três sons diferentes para o dó sustenido aqui. Essa é a grande sacada dos modos gregos. Você tem sons, climas sonoros variados para a sua música, para a música dos outros, como foi o exemplo aqui. Se você pega a backing track e vai improvisar, você entendendo o raciocínio dos modos, como são aplicados e tal, você consegue extrair diferentes sonoridades para essa determinada música que você está tocando. E se você está interessado em aprender para valer o assunto modos gregos, dominar tudo isso aqui que eu falei, ouvir uma música, já identificar o modo, já cair em cima improvisando, em cima daquele determinado modo, eu tenho dois cursos relacionados a esse assunto. São eles, modos gregos sem segredo e O7. Os dois cursos estão tendo um feedback muito massa por a galera que está comprando, está estudando aí. E os cursos estão em um precinho muito baixo, um preço que cabe no bolso de todo mundo. Então eu vou deixar o link para a compra dos cursos aqui na descrição. Corre lá, confere, que eu digo que você só tem a ganhar e a aprender. Tanto no conteúdo como no preço, eu sempre falo que os meus cursos são os mais baratos do mercado aí da guitarra youtuber, vamos dizer assim. Então corre lá, confere, não perde tempo, ok? E aquilo de sempre, agora, assisti o vídeo até agora, me segue nas redes sociais, porque eu estou sempre postando histórias lá do meu dia a dia, dos meus trabalhos. Segue o Instagram do meu estúdio aqui também, a Casa do Áudio. Estou fazendo trabalhos online também, gravação, se você estiver interessado, entre em contato. Segue aí, a Casa do Áudio, meu Instagram, meu perfil pessoal. E o mais importante, se inscreve aqui no canal, que isso dá uma força muito grande para eu continuar a fazer os vídeos aqui com esse conteúdo para vocês, ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por atenção, até o próximo vídeo, valeu, um abraço!